... ... ... PZ3 esquadras ... e 5, 2 e 1 Vou tentar comprar aqui para a gente, ataque. Não vai arriscar esse cara não tá aqui não. Tem gente aqui, tem gente aqui. Aqui dela. Pera aí. Tem ninguém. Não, senão estaria marcando isso ali. Comprei 3, não comprei? Ué, não apareceu ninguém, por que então? Ué, não sei. Lá do outro lado, lá. Ali na frente, ali onde eu marquei. Lá atrás. Lá, vai. Ai, 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 ai. Ah, cara. Eu não estou entendendo esse vant não, Fabinho. Tô vendo? Tô vendo? Tô vendo? Caraca, maluco. Não, eu vou confirmar. Eu vou gravar aqui e vou assistir agora. para ver se eu soltei 3 vantos ou não. Eu não devo ter soltado 3 vantos. Pode ser. Pode ser. Sabe o que? Eu lutei o teu, mas o meu minimapa não estava com zoom. No círculo. Será que é isso? Pode ser. Ah, cara. Eu não estou acreditando nisso, não. O cara matou você, me matou, eu reanimei, derrubei ele e o outro veio e matou. Mas ainda tinha mais outro que a gente ficou em terceiro. Poxa vida. Eu vou ver agora aqui. Eu tenho um mapa aqui para poder dar uma olhada.